E aí, galera? Estou aqui no Congresso Nacional da TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente e para o país. Eu, Thiago Ramos, de Rolândia, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligado na TV Câmara. E a TV Câmara é ligada em tudo o que importa. E aí